vocês conhecem o problema do amleto que se pergunta to be or not to be no meu caso quando venho no Brasil o tormento muito grande que eu tenho é torturar o público com o meu mal oportunhol ou falar em espanhol então eu acho que é melhor tentar acercar-me aos companheiros e falar o que eu posso falar muito desse idioma tão lindo e bonito que eu gosto muito e agradeço pela invitação é muito bonito estar aqui muito bom e esta é a primeira vez que eu volto a estar juntos com meus amigos michel e ricardo depois de a primeira vez que eu conheci a ricardo e a michel eu me encontrei muitas vezes com ricardo muitas vezes com michel mas a primeira vez que eu conheci os dois foi em campinas quando eu liguei para ricardo e eu não conheci ricardo pessoalmente eu conheci os seus livros maravilhosos a sua produção sua energia que já aparecia pelo seu e-mail e corrispondência mas telefonicamente eu falava a minha mãe falou que é essa pessoa que é tão energetica e depois eu conheci ele e eu falei ricardo estou organizando um livro uma ideia que depois a editora Boitempo publicou sobre os 150 anos de uma coisa que muitas poucas pessoas vão lembrar nesse momento era a primeira internacional mas eu não quero fazer uma conferência internacional em londres não quero fazer na itália em toronto eu podia eu gostaria de fazer um evento muito grande no sur do mundo eu acho que a coisa melhor é fazer isso no brasil ele não conhecia a mim eu conhecia a sua obra agora eles são muito generosos comigo mas ricardo se entusiasmo e construímos de verdade foi ricardo o motor organizativo e aiudei com muitas pessoas que chegaram a gente organizou sete conferências de Porto Alegre a Salvador de Bahia. Em uma dessas conferências, esse senhor chegou, tal e qual como está agora, jovencito, e eu conheci o famoso Michael Louie. Então, eu gostaria de falar muito rapidamente, porque não posso falar muito com minhas limitadas capacidades de português, mas eu gostaria de falar sobre a importância de um livro editado. Ricardo é um grandíssimo esperto disso, porque Ricardo editou, é um autor, mas ele também tem esta outra capacidade de organizar livros, pensar o livro, construir o livro, e também, no nosso caso, formar um livro que não é o que a grande maioria dos livros coletivos, se fala assim, são, ou seja, eu tenho isso, tu tem isso, você escreve isso, vamos juntar tudo, às vezes as editoras não leem, não é importante. Por isso, por isso, os livros coletivos não têm ninguém peso hoje na academia, por razões diferentes também da máfia universitária hoje, com revistas de impacto, eu não posso falar sobre isso. Mas o meu trabalho coletivo é, pelo contrário, uma vocação. Eu sou muito amigo deles, mas como o Ricardo falou, com grande diplomacia, também muito rígido, porque eu acho que é importante construir livros que são livros trabalhados juntos. Neste caso, eu não quis fazer um livro, onde todas as pessoas iam falar sobre as coisas mais importantes de Marx, a mesma cita, mas um verdadeiro trabalho coletivo. E isso foi importante também nas relações com os autores. Algumas pessoas não aceitam isso, eu não aceito estes autores. Mas Ricardo e Michel são autores que, com grande modéstia, também são autores que escutam, entendem a dificuldade de fazer um livro deste tamanho, estão abertos a pegar algumas coisas fora do capítulo, porque outros autores vão tratar. E assim se fazem, construem os livros que depois vão ficar. Eu acho que, de verdade, um livro muito importante. Eu trabalhei anos com este livro no meu corpo. E agora é um livro que já está traduzido ou em traduções em nove, dez idiomas. A ideia do livro é o que Marx escreveu verdadeiramente, ele, não os marxistas, Marx, ele mesmo, sobre estes 22 temas. Os limites de Marx e as aportações de Marx que ainda são importantes para a gente hoje. E agora eu estou terminando outro monstro interno, que de verdade é tenido em meu corpo, que quando eu dormo na noite, eu sento o livro, o manuscrito que se move internamente. É verdade. Esta é a história da recepção, difusão e tradução dos três volumes, não só dos primeiros, dos três volumes do Capital no mundo. Então, eu comecei esta pesquisa em 2016, e o livro vai ser publicado, um livro de mil páginas, que vai ser publicado no próximo ano, e essa é a primeira, eu acho, a primeira história verdadeiramente global do marxismo. Não a história escrita pelos historiadores marxistas de Londres, que acham o que passa em Índia, o que pode passar em Indonésia ou em Argentina, mas verdadeiramente colmojando pessoas de cada país e também buscando contra os autores que acham que isso não é possível. Sobre isso, eu tenho uma inspiração, não sei se você às vezes faz trekking, ou eu não, eu sou um napolitano do mar, mas se você um dia vai fazer um largo viagem na jungla, não sei, da Amazônia, quando vocês estão cansados, vão perguntar à guia, quanto falta? A guia sempre vai falar, media hora, uma hora, uma hora e meia. Então, esses autores pensavam que não era possível conseguir estes documentos, estas informações, as informações, mas a gente conseguiu, com uma rede global de contatos de trabalho, que é a mesma rede do Marx Revival, a mesma rede da Primeira Internacional, o trabalho de Michel Louis, todos os números disponíveis, sobre os números de cópias, publicados, publicados em 67 idiomas, que foi uma busca que eu fiz, que são 67 idiomas onde o capital foi traduzido completamente. Então, isso é um ponto importante de história intelectual. Eu sei que não há obras como essa para o príncipe de Machiavelli, o leviatano de Hobbes, a fenomenologia de Hegel, tampouco há por Cervantes ou Shakespeare. E isso para mim foi importante como jovem autor, assim como para mim foi importante utilizar a Mega Dois para falar desse Renascimento de Marx, que em algumas partes do mundo era verdade, em outras partes não. Mas eu falava Renascimento, 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 algumas pessoas começaram, eles também, a falar do Renascimento. Você tem que crer uma coisa para que outras pessoas vão crer. Mas o Renascimento de Marx tem um problema significativo. Na Europa, não existe uma presença de estudos de Marx em países importantes, como a Alemanha, como a Holanda. Em todos os países onde existia o socialismo real, não se pode falar de marxismo, de Marx. É uma palavra, por tudo o que foi, foram as características principais deste tipo de marxismo-leninismo, etc. Mas é verdade que há seguramente um grande novo interesse em Marx. E agora vou terminar com dois minutos mais sobre este interesse. Mas a minha experiência para fazer esta apresentação depois das intervenções importantes e também teóricas de Michel e de Ricardo, a minha experiência é muito diferente da experiência de Michel Generacional. Você estava falando e eu achei que é divertido. Você trabalhou com Lucien Goldman para fazer a sua dissertação e a coisa positiva foi encontrar uma pessoa, como ele é, aberto a discutir, a entender. No meu caso, eu entrei no doctorado no 2002 na Itália. No 2001 eu não entrei. Eu tinha notas muito positivas. Modesta, mas era bom em relação a outros estudantes. porque no 2001, no 2002, não sei se vocês podem entender isso, a palavra Marx era completamente impronunciável em países como França, como Itália. Na Itália, o caso é divertidíssimo, porque a grande maioria dos intelectuais, dos professores universitários, eu não estou falando de uma componente importante, significativa, estou falando da maioria, mais de 50% eram marxistas. Na RAI, no canal televisivo, não só na universidade, na prensa, eram marxistas. Então, depois do 91, eles não gostavam escutar a sílaba MA, não Marx, MA. Não, 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 eu, 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 sim, mas antes. E vocês imaginam quando eu passava a primeira parte do doutorado, escrito, com valuações positivas, e depois a segunda parte era o exame oral, eu sentava, e você, qual é a proposta e pesquisa de você? Seguramente, Foucault, seguramente. Não, de verdade, eu gostaria de voltar a trabalhar sobre Marx, o renascimento de Marx, a uma nova edição e Mega 2. Fora. E, também divertido, foi o feito que isso passou no mesmo momento que uns dos marxistas, uns dos pouquíssimos marxistas que han tenido cidadania nas últimas três décadas, um, claramente, Walter Benjamin, o outro, e se fala italiano, mas ele italiano não era, era um de Sardinia com um papá de Albania, António Gramsci. Agora, estes ex-marxistas italianos, vocês seguro conhecem o que tem no pelo um pouco branco como a minha barba, o mais famoso deles, Lucio Colletti, que terminou senador de Força Itália com Berlusconi, só um exemplo do boomerang do marxismo italiano, então Gramsci voltou-se a ser o autor italiano mais traduzido no mundo, ou mais traduzidos com Dante e com Collodi e Pinóquio. Gramsci entra na Índia com Subaltern Studies, Gramsci é o referimento por Stuart Hall, Gramsci, vocês sabem muito bem, é a primeira vez que vim aqui, 2014, os livros de Gramsci na livraria, fora, na exposição, não escondido dentro, então esses ex-marxistas italianos estavam muito em dificuldade, mas depois, com o tempo, também um estudo rigoroso de Marx foi importante para mim, para brigar e entrar na universidade, assim como agora este estudo historiográfico, de história intelectual, estou falando sobre o capital, agora estou trabalhando muito sobre o socialismo e sobre outras culturas socialistas, não marxistas, seguindo um pouco o caminho de Michel também, porque eles também conhecem muito, muito bem a escrita sobre outras culturas, como a possibilidade de dar uma relevância inegável aos estudos que a gente tem. também, eu, todo o que eu organizo, escrevo, tento de publicar, está na mesma linha dos meus companheiros, não amigo, companheiros que estão aqui, em uma linha de intervenção política. política. Então, eu tenho a tarefa existencial, quase, uma parte importante disto agora é mostrar como a história do socialismo, a história do movimento do trabalhador, a história do marxismo, é muito mais grande do só conflito entre capital e trabalho. ainda isto é central. Gostaria de falar nos últimos dois minutos que se eu posso três, um e meio, um e meio, como está Marx? Eu falei um pouco na Europa, países com dificuldades, mas seguramente há uma nova ola de estudos. Eu acho que hoje há Congresso Marx conferência anual ou bianual sobre Marx em muitíssimos países, eu acho 70, 75 países. Eu, na noite, passo contando esses países quando tenho um manuscrito do capital que não me deixa dormir. Então, esta é uma coisa nova que passou depois dos anos 90. Também há coisas divertidas, coisas problemáticas, eu não posso falar sobre cada país, o que está passando de Marx, mas eu descobri até alguns anos, agora com muitas informações, que há dois países do mundo onde não é possível publicar a obra de Marx. Eu consegui traduzir o meu livro sobre o Grundrisse, Ricardo lembra, Michel também conhece, em Irã, foi importante para Irã, foi o primeiro livro sobre o marxismo, como quando estava a meia era 2010, mas você pode publicar um livro sobre Marx em Irã, e também são livros que têm circulação bastante grande, não só para amistade com Venezuela, também porque o movimento dos trabalhadores é pequeno, agora suspenderam, há momentos onde se publicam, agora está todo suspendido, agora estou publicando uma tradução árabe em Arábia Saudita, é possível publicar na Arábia Saudita, quais são os dois países onde não é possível publicar livros sobre Marx, e também onde não se edita e se faz reprint livros sobre Marx, a Coreia, o primeiro, vocês estão pensando, a Coreia do Sur, o país com a ditadura, com o capitalismo, não, a Coreia do Sur tem um debate marxista que é muito vivo, na Coreia do Sur há mais livros sobre Marx que marxista, mas cada uma dessas pessoas, como esses monjes medievais que escreviam, escreviam para que as coisas deixassem, então, na Coreia do Sur há muitas coisas sobre Marx, revistas, debates, às vezes mais cadeiras que pessoas, mas teoricamente é um lugar interessante, contribuições significativas, na Coreia do Norte, pelo contrário, não se pode publicar sobre Marx, e o Vietnã também é outro país onde está proibido publicar livros sobre Marx se não é autorizado pelo Partido Comunista que não vai autorizar e o livro de Marx não está nas livrarias. A China é uma situação muito diferente porque nos últimos 20, 30 anos, Ricardo e Michel conhecem essas coisas, por primeira vez uma grande literatura que antes não estava traduzida em China, uma literatura do clássico do marxismo e também uma literatura de novos autores é traduzida e está chegando a uma nova geração de estudantes. Claramente está chegando nas facultades humanísticas como de filosofia. Se você vai na China e fala com os estudantes doctorando ou postdoctorando de economia sobre o proletariado a burguesia no Marx eles não sabem de que estamos falando. É mais que Javier Milen na Argentina como escola ultraliberal austríaca e tudo. Mas na China há uma nova possibilidade e eu nado neste mar tentando de meter coisas também com problemas de censura controles. Também é muito significativo que agora Marx esta é uma história que eu não posso contar agora Marx é traduzido pelo alemão e não pelo russo como foi traduzido em muitos idiomas em muitos idiomas foi proibido traduzir Marx pelo alemão era absolutamente necessário traduzir Marx pelo russo com as notas do instituto do marxismo-leninismo a referência a Lenin às vezes a Stalin e tudo isso. Então é uma situação variegada com pontas diferentes mas é innegável a relevância que Marx tem agora nos últimos anos em comparação a estes 20 anos de silêncio o caso italiano era um pouco assim para fazer brincadeiras mas eu acho interessante. Agora para fechar qual é a diferença que eu vou passar com o permisso e também a minha da nossa coordenadora do debate mas vou passar o microfone outra vez a Louie Antunes qual é a diferença que eu tenho com respeito às últimas vezes que os três hemos falado sobre este argumento? A gente se encontrou em Pisa numa conferência que organizei um grande evento no 2019 e eu falei nesta conferência depois do 2008 o renascimento de Marx o redescobramento de Marx esta olas que sempre han falado de crise morte morte definitiva do marxismo e depois sempre a voltar mas era um renascimento sobretudo de economia de crítica da economia política eu tenho alguns amigos que estavam dormindo estou falando de intelectuais muito muito reconhecidos americanos estavam completamente aislados de qualquer possibilidade de falar em mídia não como no Brasil hoje não como na Itália estavam fora com muitos livros na produção estavam dormindo mas uma noite às 2 às 3 da manhã uma noite de 2008 as televisões importantes as INN as universidades mais prestigiosas ligaram para eles e eles quem é? a gente precisa algumas pessoas que falem contra o capitalismo e que expliquem porque há uma crise do capitalismo agora que morreu a Regina Elizabeth na Inglaterra outra vez se contou esta história da Regina Elizabeth que vai visitar a London School of Economics e fala com todos esses economistas que estão por aí mas como é possível que todos vocês nenhum de vocês entendeu que estava chegando uma crise tão grande a crise mais grande econômica financeira depois de 1929 então todos esses marxistas economistas afetaram um pouco a barba e o dia depois Marx explica tudo bem eu incrédulo se fala assim incrédulo posso falar este dia um dos dois três dias mais lindos da minha vida porque claro a crise econômica para os marxistas é orgasmo puríssimo claro também o primeiro beso coisa assim mas a crise econômica é melhor eu comprei o diário Frankfurt Allgemeine Michel posso falar que o diário o diário o jornal mais prestigioso entre os conservadores em toda a Europa as páginas não as páginas da cultura 24 e 25 as páginas 6 e 7 no 2008 estavam reproducidos os artigos de Marx da crise econômica de 1857 que Marx publicou no New York Daily Tribune e se falava de como Marx explicava uma coisa ABC para os estudantes mais jovens que estão aqui que a lei do Marx que claro agora vão ler muitos outros livros que temos com outras informações mas o feito que a crise não é uma coisa extraordinária do capitalismo mas um elemento fundante do capitalismo bastava isso para incluir algumas coisas então foi voltar a Marx sobretudo de economia de crítica de economia política agora eu acho que os três estamos de acordo eu também tenho o privilégio um pouco biográfico sendo um pouco pouco mais jovem de viajar ainda um pouco mais porque ele viaja muitos muitos e de olhar quais são as tendências eu acho que hoje há muitos elementos de um renascimento do pensamento de Marx político político sem dividir o Marx economista o Marx filósofo o Marx político a Schumpeter você conhece esta tese seguramente mas as palavras de Marx as teorias de Marx política e por isso que Michel gosta o velho Marx em particular voltam no discurso político em uma esquerda que majoritariamente no Brasil como na Europa não segue as direções de Marx porque eu acho isso e podemos falar sobre isso mas há muitos temas que Marx desenvolveu em particular nos últimos 15 20 anos da sua produção intelectual que são temas muitos políticos e muitos pertos da problemática da agenda política contemporânea Michel ha escrito muitíssimo sobre ecologia eu só quero añadir como se fala acrescentar o feito que nos últimos 15 20 anos alguns dos livros mais importantes sobre a Marx Fórtum a pesquisa sobre Marx foram escritos no campo de Marx e a ecologia João Bellamy Foster Loewy Said muitos outros políticos mas temáticas também muitas políticas eu tenho que abrir uma parêntese aqui para ser claro também estou falando com estudios muito trabalho de pesquisa quando se falava do Marx político generalmente se fala da questão judia ou do manifesto do Partido Comunista textos importantes mas textos muito Engels e Marx falavam históricos velhos a questão judia em inglês não em italiano em português se discute sem ler o texto de Bruno Bauer a questão judia o texto de Marx sobre a questão judia que não foi traduzido no inglês você imagina o nível mas isso não é a teoria política do Marx e o esforço de publicar Trabalhadores Unidos era mostrar o Marx político no momento mais importante das suas atividades políticas e teóricas na palestra da primeira internacional e agora com esses últimos anos com essa búsqueda desesperada pelas suas condições personales eu acho que Ricardo escolhido uma cita muito útil para entender a biografia e as dificuldades do perfil de Marx mas também para entender que Marx diferentemente de todos o que são muitos marxistas ou seja não legem a Marx porque há muitos marxistas ou anti-marxistas que não legem a Marx que não conhecem a relevância que Marx dá por exemplo a centrar-se muito mais na Índia que não na Inglaterra na Rússia que não na França é muito relevante este tema é um tema que agora está porque por primeira vez a MEGA está publicando estes manuscritos e há uma nova geração de pesquisadores que estão começando a fazer investigações novas livros novos eu só vou falar de um tema e em 30 segundos vou fechar dois de verdade porque são três livros eu posso um livro não dá mas três livros eu posso falar espero um minuto mais o primeiro tema relevante que eu encontrei e que me emocionou muitíssimo foi quando Marx está leendo de Algéria e está escrevendo páginas importantes não publicadas contra a colonização francesa na Algéria página que o partido comunista stalinista francês seguro não conhecia nos anos 50 quando tomava posições nos anos 50 do siglo depois então Marx não só fala contra a colonização não só fala contra o capitalismo e a necessidade de expandir o capitalismo como todos estes decoloniais que não conhecem nada de Marx falam e muitos outros mas Marx fala contra Kowalitsky que amigo seu é guia de Marx para entender a forma comunitária de produção em Algéria e Marx fala todo bom querido companheiro Kowalitsky sou um erro você não pode interpretar a sociedade de Algéria ou a sociedade de Índia com as categorias para explicar o medioevo europeu para mim isso foi eu não tenho tatuagem e a segunda coisa essa também não publicada mas está no livro Rethinking Alternative with Marx sobre a nossa conferência em Pisa quando Marx nos 1877 vai buscando as coisas mais particulares na Rússia como nos Estados Unidos está esperando a sua mulher e Engels que cada vez que chega um novo livro na casa não eram religiosos mas diz bom aqui se vai traçar outra vez mais agora vai começar outro tema começou com a agronomia começou com a matemática que eram todos estudos agora a gente sabe o pequeno núcleo de pessoas que organizam as novas investigações sobre Marx que eram todos temas vinculados a ideia ou a utopia se você quer terminar o capital não era que Marx dizia hoje vai haver como se fala de hip hop de rap nos Estados Unidos não estava todo vinculado a ideia de expandir muito mais os manuscritos do segundo do terceiro livro do primeiro também então Marx concentra-se sobre um tema que é um tema relevantíssimo um pogrom contra os trabalhadores chino em San Francisco quando os sindicados amarillos se pode falar aqui sindicados amarillos de dirigentes corruptos Estados Unidos tentam montar uma polêmica e um riot contra os chinos achando ou montando a ideia que eles sois responsáveis para o empeoramento das condições de trabalho dos trabalhadores dos Estados Unidos eles sois responsáveis para o salário que vai baixar mais mais e mais e Marx olha isso e contra muitas pessoas que defendem essa posição ou não falam locamente contra esse perigo Marx escreve alguns comentários que são palavras que ficam na casa Marx ou que ficam no caminho de Amstead onde Marx cada domingo caminhava com seus amigos até os últimos anos mas que são claras indicações desta ideia que o tema da solidariedade entre trabalhadores migrantes e autóctonos é um tema que Marx ha visto muito bem muito claramente e esses são todos os temas que estão no centro da nossa agenda política migrações ecologia gênero Marx escreve muito sobre gênero também a ideia que para mim é uma das 3 4 ideias mais importantes de Marx que é a ideia da liberdade uma ideia de Marx escreve um livro sobre a liberdade são 150 páginas dos Grundris que estão todos dedicados à liberdade e à concessão de democracia não burguesa mas socialista não está escrito isso mas muitas páginas desse Grundris são entre as coisas mais importantes para mim de Marx então uma ideia de liberdade que não é uma liberdade de produção de Estado controle de Estado planificação do Estado mas é uma ideia de participação coletiva autogestão autodeterminação então são muitos temas que a gente pode rescatar para o debate político claramente sem pensar que Marx é um líder religioso porque a gente aqui não é religiosa por menos em termos políticos muitos amigos meus me falam que o Brasil é a Arábia Saudita da América Latina por toda essa importância mas se volta Marx para entender como olhar o problema como poner a questão de uma forma correta útil para construir uma nova agenda um novo programa anticapitalista peço licença depois da bela intervenção do Marcelo dizer uma palavrinha tem países onde como ele disse Marx não se publica mas tem também países onde o interesse por Marx é muito grande e eu conheço em particular um país onde há uma paixão por escritos de Marx interpretações de Marx obras marxistas análise marxista sobre a economia a história desse país e esse país é o Brasil creio ou não esse país é o Brasil eu acho que não tem nenhum outro país no mundo onde o interesse pelo marxismo e por Marx é tão difundido não só entre estudantes intelectuais etc sindicalistas militantes do movimento camponês cristãos das comunidades de base etc feministas do movimento de mulheres realmente o Brasil é o país onde essa flor crete com as formas mais diversas uma grande pluralidade e realmente os autores marxistas brasileiros são entre os mais importantes do mundo são reconhecidos meu amiguinho aqui por exemplo é um deles é um deles que é traduzido é discutido no mundo inteiro e quando alguém faz uma antologia tem que levar em conta a contribuição dos brasileiros então eu acho que isso é uma coisa interessante que vale a pena ressaltar e nós que viajamos um pouco pelo mundo afora sentimos a diferença chegando aqui no Brasil sentimos a diferença é isso só isso uma palavrinha e é preciso também dizer que esse esse traço brasileiro tem a ver com o trabalho que o Michel faz fora vou dar o último exemplo que eu vi ao vivo foi na histórica ao materialismo acho que foi em 2000 eu não lembro agora se foi antes da pandemia ou depois antes foi em 2019 isso exatamente e o Michel ia fazer uma conferência acho que fazia algum tempo já que o Michel não tinha ido aquela eu aqui já no Lomba dos 60 e tantos anos sentei no chão no cantinho ali porque eu falei essa eu não vou perder não sentadinho ali no chão porque estava lotado não tinha espaço e claro assim como o Michel tantos outros intelectuais militantes que levam a causa eu também noto essa diferença da primeira vez que eu fui para a Itália em 1989 silêncio absoluto e hoje agora quando você vai e vê as publicações os debates ainda que num digamos assim diferente do que nós temos aqui merece muita reflexão sim porque que o Brasil talvez o México tem um traço um pouco também assemelhado um traço assemelhado nos países da América Latina talvez a Argentina agora a realidade de 2008 2009 a realidade da crise estrutural do capital é o chão social impulsionador desta recuperação esses exemplos que o que o que o que o que o que o mencionou mencionou né eu me lembro que nesse período eu não lembro qual foi o jornal se foi alemão inglês quer dizer o autor mais mencionado naquele momento para explicar a crise era o Marx imagina The Guardian 8 pela revista lá como é que chama a revista que o Marx lia revista The Economy se entende acho que foi uma pesquisa o autor mais mencionado e houve até votação entre nós marxistas começamos a circular vamos votar no Marx qual é o autor que podia escrever isso e o que é genial no Marx é porque não é o exercício não é pegar o que o Marx disse e transplantar para cá isso o Marx nunca fez é entender a dimensão profunda contraditória as tensões desse movimento quantos autores do centro do mundo incluindo os Estados Unidos não sepultaram a classe trabalhadora por decreto um autor que eu gosto demais porque ele é muito separado é outra linhagem é o Robert Kurz alemão teve uma enorme influência na minha leitura da crise estrutural do capitalismo o Kurz era um demolidor do capitalismo em todos os artigos com raros momentos e ao mesmo tempo incapaz de entender a classe trabalhadora eu fiz com toda a delicadeza que a gente tem que ter até porque ele também foi delicado comigo num debate aqui na USP eu perguntei você esteve aqui em vários acampamentos do MST você foi pelo interior você rodou aqui você não viu exploração do trabalho aqui? ele falou vi então tem teoria do valor? tem mas não é só aqui que tem teoria do valor vocês moram na Europa é elementar a teoria do valor porque tem essa massa imensa de trabalhadores imigrantes quase escravizados em condições mais indignas porque é uma forma de você rebaixar o custo de reprodução da força de trabalho e as revoltas aquela ideia de que eu ia citar o exemplo do curso um dos últimos livros que o curso publicou dos que foram publicados aqui era um livro chamado Os Últimos Combates referindo-se se eu não estou enganado aqui aquela grande ciclo de greves de 95 na França mas se o curso estivesse vivo e é uma pena que ele não está mais ele teria visto agora 3, 4 meses atrás outro novo ciclo de lutas para citar o caso da França da Europa eu não estou citando as lutas num país porque que a classe porque a classe trabalhadora chinesa no início de 2000 ganhava metade da média da classe trabalhadora brasileira e hoje passou a média da classe trabalhadora brasileira porque foi o país que teve mais altas taxas de greves do mundo a China tá certo aquela como é que chama a BVB Silver fez um estudo interessante mostrando a explosão das greves tidas selvagens porque inclusive na China tinha uma oposição do do da central controlada pelo Partido Comunista a própria oposição do próprio Partido Comunista as chamadas greves que ocorrem fora dos aparatos e o que nós estamos vendo agora o fenômeno dos entregadores dos trabalhadores por aplicativos três meses ou mais já de greve dos trabalhadores artistas e como é que chama roteiristas em Hollywood na Califórnia porque com a Chet GPT quatro nós não vamos precisar mais de artistas vocês viram o que fizeram com a nossa Elis Regina né a Elis Regina virou uma objeto de uma eu não sei se vocês vão ver uma propaganda da Volkswagen pegando uma Kombi antiga botando a Elis Regina jovem como se ela estivesse hoje com todo o equipamento da inteligência artificial então parecia uma gravação da Elis Regina hoje fazendo culto a Volkswagen justo ela que foi tão crítica nas últimas fases da vida dela ao seu modo né outro traço também isso que nós temos que compreender o que é a inteligência artificial você tem que municiar robôs de informações todos vocês já viram mensagem de que os trabalhadores da Ásia Indonésia e outras partes do mundo África tá certo América Latina que tão municiando esses robôs de informações tem salários degradantes em alguns casos centavos de dólar entende então como é que acabou o trabalho o desafio é de outro tipo é mais complicado os entregadores aqui nós estamos na iminência de uma greve dos entregadores aqui né vai ser o primeiro teste de fogo do governo Lula será que uma liderança que um dia chamei de mais importante líder da história líder operário da história brasileira ele não sabe a diferença entre o embuste e a empolhação e a exploração porque o que nós temos hoje com relação a classe trabalhadora não é o fim da exploração de que falavam os nossos os nossos eurocentros nós temos a combinação de exploração expoliação e expropriação é como se fosse no século 18 19 a classe trabalhadora enfeixa sob ela a exploração a expropriação e a expoliação um jovem que está desempregado há 3 4 anos fazendo bicos aqui e ali se ele aluga um carro se ele compra um carro se ele compra uma moto se ele compra uma mochila se ele compra um celular e se conecta com uma plataforma nosso livro A Ciberg A Deriva que acabou de sair mostra isso um dos nossos pesquisadores ficou durante 3 meses trabalhando em uma dessas em 39 minutos ele estava conectado com a plataforma 39 minutos você deixa de estar desempregado entre aspas em poucos minutos só que aí ou você entrega a alma ao demônio ah professor mas eles estão satisfeitos bom primeira coisa eu não conheço ninguém que depois de 2, 3 anos do infortúnio do desemprego não aceite qualquer merda de trabalho positivamente você vai ficar feliz da vida porque você saiu do infortúnio do não trabalho depois você cai para o infortúnio do trabalho mas aquele outro é pior então começam as lutas e esses digamos assim esses debates há muito tempo atrás há pouco tempo atrás quando começou aqui no Brasil a Uber por exemplo contratava trabalhadores homens predominantemente mas não só motoristas e pagava acho que mil ou mil e quinhentos reais para cada um que indicasse um novo para criar com a pandemia os fluxos essa população sobrante desempregada migra para as plataformas e as condições de exploração está certo e precarização espoliação aumentam intensamente se eu compro um automóvel por exemplo eu vou pagar 70, 80 mil e entro numa plataforma dessa a única coisa que eu não vou perguntar é se ela vai me pagar direitos eu tenho que começar a receber para pagar o capital financeiro que está me corroendo no carro cada trabalhador desse ou trabalhadora que aluga um carro paga de 2 a 2 mil e 500 reais por mês ele sai de saída com isso mais gasolina mais custo do carro mais tudo mais então todos os que eu entrevistei até hoje está certo ali naquele caderninho do sociólogo do trabalho é raro é raro um que trabalha menos do que 10, 12, 14 horas por dia nós conversamos uma vez com um trabalhador em Portugal que era diferente esse sim esse era chamado gig economia era um senhor ele tinha aposentado de uma concessionária grande de carros então ele 3, 4 dias da semana 3, 4 horas ele pegava o carro dele provavelmente para dar um mínimo de sossego para a mulher você imaginou aguentar o inferno do lar ele devia sair ia trabalhar trabalhava 3, 4 dias 3, 4 horas da semana voltava esse era o trabalho de bico então com isso ele acho que tinha dava um pouco de sossego para a mulher ia trabalhar voltava e se via um pouco porque tem outra coisa importante o trabalho tem um traço mesmo o trabalho precário ele tem um traço de sociabilidade quer dizer tem um traço de sociabilidade então aquele trabalhador que está em casa infernizando a mulher a família patriarcalmente o que ele faz ele pega ele pega o carro sai ganha alguma coisa mas nesse espaço de trabalho tem um traço de sociabilidade daí dizer que acabou o trabalho você eliminou o trabalho é um é um é um é um espaço acho que isso todo esse esse chão social ajuda a pensar esse revivescimento do marcos imagina tem aqui bom obrigada pelas considerações acho que agora dá para a gente abrir para uma rodada de perguntas pode ser? três perguntas os voluntários você consegue vir aqui para falar no microfone? ele chega aqui já passei obrigado mais alguém gente para fazer a pergunta vamos aguardar então professor boa tarde obrigado pelas apresentações dos professores eu queria fazer uma pergunta puxando o gancho aqui do último comentário do professor Antunes juntando também com a ideia do renascimento de Marx de aproveitar as ideias que ele lançou lá no século XIX para entender o mundo de hoje a minha questão é a seguinte em que medida que as categorias que o Marx desenvolve no capital especialmente na sua crítica da economia política ainda ou em que medida elas podem ser utilizadas para entender o capitalismo de hoje as relações de trabalho então pense por exemplo uma categoria central com uma categoria de salário e hoje ela está de certa forma modificada pelo menos do ponto de vista sociológico imediato justamente com essas novas relações de trabalhos de plataforma etc e tal e também em relação ao novo espaço que o capital financeiro tem em contraposição ao papel do capital industrial uma recolocação dos problemas que estavam mais imediatos quando o Marx estava pensando a crise e o próprio movimento dos trabalhadores então mais ou menos nesse sentido minha questão Gabriel mais alguém? Boa tarde primeiro é uma satisfação sempre ouvir a nossa bibliografia que normalmente a gente nossos companheiros aqui que estão há muito tempo pesquisando a nossa preocupação teórica e política pensando um pouquinho no mundo atual acho que o Michel e o Ricardo colocaram nesse aspecto que o Marx talvez tenha um plano internacional um dos países que tem mais interesse do ponto de vista acadêmico e intelectual da obra do estudo da obra de Marx queria que vocês pudessem comentar com uma pincelada não do ponto de vista do estudo acadêmico mas do ponto de vista da absorção orgânica da esquerda brasileira o que que há um descompasso talvez que o Brasil como vocês colocam tem um interesse de pesquisa acadêmica tão forte por Marx e do ponto de vista da organização política brasileira hoje há um descompasso muito forte por exemplo daquilo que Marx coloca na sua centralidade que a perspectiva crítica Marx por exemplo um dos textos que o Marcelo Nosto publicou aqui que é da primeira internacional foi um grande um veroz crítico tanto do oportunismo quanto do sectarismo ao seu tempo e como que vocês pensam hoje que a gente pode trazer efetivamente o fúlculo central de Marx para pensar as relações políticas no âmbito brasileiro hoje obrigado e uma satisfação ouvir vocês eu queria fazer uma também posso queria que vocês comentassem se essa publicação de um Marx que soava aerocêntrico soava um defensor da branquitude se foi um erro editorial se foi um equívoco ideológico se foi um despreparo da esquerda o que foi essa publicidade de um Marx tão diferente do que vocês estão apresentando aqui hoje posso usar dois minutos pessoal boa tarde parabéns pela iniciativa e a presença sou José Prata coletivo Curupira florestas chega de agrotóxicos essa militância mas a crise se generaliza econômica social geopolítica e ambiental e é sempre oportuno resgatar os profetas barbudos e no tema ambiental nós já somos pautados pela escassez e tudo virou mercadoria alimentos moradia urbana água e logo logo o ar que a gente respira mas sobretudo a energia que hoje é 3 quartos fóssil carvão óleo e gás e o tal capitalismo verde promete novas tecnologias autoelétricas eólicas fotovoltaicas termonucleares reusando plutônio e também a fuga para marte porém não resta mais tempo no câmbio climático para a transição sustentável a meu ver porque não basta o desmatamento zero já temos que iniciar o replantio das florestas vou concluir e uma pergunta para o professor por favor que o digam o golpe do pré-sal e os dos gasodutos bálticos a nossa sociedade é hoje mais do que dependente viciada em energia fóssil seja por inércia residual do capitalismo moribundo seja por preguiça mental ou seja por alucinação coletiva talvez a pergunta professor por favor será possível uma transição do atual modelo energético suicida sem desmanchar as estruturas políticas do finado século XX é uma boa pergunta é uma boa pergunta veja estou inteiramente de acordo com o seu diagnóstico e efetivamente o capitalismo existe já três séculos fundamentalmente baseado nas energias fósseis no petróleo no carvão em menor medida o gás isso continua o capitalismo verde desenvolve energias renováveis eólicas solares etc mas como complemento como complemento fundamentalmente continua sendo o petróleo o carvão e o gás então isso é um problema monumental é um problema monumental e tem a ver com a lógica a própria lógica de produtivismo e consumismo do sistema capitalista exige isso portanto meu único desacordo com o que você disse eu acho que o capitalismo não está moribundo não está moribundo ele tem seus problemas de saúde mas Walter Benjamin tem uma frase que eu acho muito acertada o capitalismo nunca vai morrer de morte natural se a gente não matar ele se não houver um movimento social e político dos explorados e dos oprimidos ele vai continuar até o fim não do capitalismo mas da vida humana esse é o problema bom então nós ecossocialistas ecomarxistas ecocomunistas achamos que não vai ser possível resolver esse problema evitar a catástrofe ecológica acabar acabar com as com as energias fósseis etc 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 nos marcos do regime capitalista não é possível a Greta Thunberg aquela jovem sueca tem uma frase ela resume bem ela disse é matematicamente impossível resolver a crise ecológica nos quadros do atual sistema econômico só falta acrescentar o nome do sistema que é o capitalismo bom agora isso não significa que nós vamos ficar de braços cruzados esperando até que vai cair do céu o ecocomunismo o ecossocialismo não nós precisamos começar agora e já imediatamente lutando por coisas concretas imediatas que a gente tem que conseguir agora por exemplo desmatamento zero por exemplo replantio por exemplo tentar impedir uma mina de carvão que está se abrindo em tal lugar etc etc precisamos levar essas batalhas porque são a nossa única esperança de reduzir a velocidade do trem suicida da civilização capitalista e a esperança nossa que através dessas lutas vai se desenvolvendo uma consciência socioecológica primeiro anticapitalista em seguida e esperamos ecossocialista no futuro é isso essa é a nossa aposta mas precisamos começar aqui e agora com lutas concretas modestas limitadas locais mas que são o ponto de partida de um processo mais global então eu respondo a questão acho que do Gabriel e aí talvez o Marcelo pudesse trabalhar mais com a questão da da presença importante a importância da obra do Marx e as dificuldades dividindo aqui talvez ajude e voltamos depois se for o caso uma pergunta especial sobre o Brasil isso isso talvez então na segunda rodada tá bom a gente a gente pode se tratar vamos ver se não tomei muito tempo Gabriel cadê o Gabriel é claro que essa tua questão é uma questão importante e difícil né quais são as categorias do capitalismo do nosso tempo você chamou atenção por uma coisa fundamental que nós não vivemos mais no capitalismo industrial nós vivemos do capitalismo financeiro ele é muito mais destrutivo a lógica do capital financeiro é o dinheiro tem que gerar mais mercadoria esse é o desafio número um não há desafio número dois dinheiro tem que gerar mais dinheiro e o capitalismo financeiro na sua origem lá no século passado é fusão do capitalismo industrial com o bancário as categorias existentes são úteis ou não tem uma leitura Gabriel que não compreende o capitalismo é a minha opinião claro né não estou te dando elementos para você pensar né não consegue compreender que o mundo financeiro ele não consegue se valorizar e comandar o mundo se ele não tiver densidade tá certo para fazer isto então por exemplo o salário que você lembrou bem né quando a gente estuda o século 18 e 19 por exemplo no capital Marx mostra né você tinha lá o outsourcing putting out e o salário por peça Marx diz são as formas espetaculares do capital porque você não tem uma relação salarial definidona e você tem a exploração ilimitada do trabalho com jornadas ilimitadas então tem que tomar muito cuidado aqui eu sou muito crítico na leitura do Negri de outros acabou a relação salarial acabou a relação salarial taylorista e fordista que nós conhecíamos e eles adoravam que era social democrata percebe? assim numa boa estou dialogando eu sou meio às vezes enfático na minha fala mas que me conhece sabe que eu eu gosto da boa discussão do bom debate então por exemplo o maior vilipêndio das plataformas não nasceu isso agora como é que as plataformas a Uber foi criada está certo em 2009 2010 se bem me lembro nos meus trabalhos eu cito a Amazon em 94 95 a Amazon começou vendendo livros depois ela vai para o ramo de hipermercados depois ela hoje de A a Z criou no início acho que foi 2005 também tudo de memória aqui Amazon Mechanical Turk e hoje de A a Z tudo se encontra na Amazon a grande descoberta foi a seguinte uma força sobrante monumental e global desesperada por qualquer trabalho dois uma tecnologia que desde de 73 faz lembrar e atualizar e intensificar aquela formulação magistral do Polanyi do moinho satânico se era satânico na era do Polanyi agora então põe satanismo nisso até nós estamos aqui há uma hora e meia duas falando quantos inventos não foram feitos feitas do tipo CHET, GPT e assemelhados vão eliminar profissões eliminar e criar outras completamente desregulamentadas então o desafio hoje é que para o capitalismo não faz mais sentido relação assalariada com direitos com conquistas que foram consequência da luta da classe trabalhadora eu vi um comentário recentemente eu não vou citar até porque eu não tenho a fonte de que nada disso mais valia a teoria do valor nada disso vale mais o que vale agora é o capital financeiro e sem mais valia isso pode ser brincadeira é porque uma pessoa dessa não foi trabalhar porque o que faz um menino trabalhar como entregador numa moto 12, 14, 16 horas não é a vontade e a volúpia de andar na moto ainda que isto conte em alguma medida quem já andou de moto acelerou e gostou falei eu quero fazer isso mas eles andam num ritmo aumentaram brutalmente os acidentes as mortes causadas por isso então e não é por acaso eu tenho trabalhado com uma hipótese que o capitalismo de plataforma ele na verdade tem muita similitude com a protoforma do capitalismo na mais avançada fase tecnológica da algoritmos inteligência artificial big data internet você está regredindo a formas pretéritas de exploração brutal do trabalho a relação salarial não faz mais sentido tal como ela existia para a empresa capitalista nos anos 30 porque se você obliterar obnubilar essa relação salarial você torna mais ainda indecifrável e a mais valia você aumenta a jornada excedente de trabalho você aumenta a mais valia porque o capitalismo do nosso tempo não é que ele eliminou a mais valia Gabriel ele intensifica a mais valia relativa e absoluta e ele consegue criar a aparência do não assalariamento tem todo um debate hoje inclusive importante está certo o que as empresas dizem o que a Uber iFood Rapp estão dizendo nós não assalariamos ninguém nós não empregamos ninguém aliás ontem anteontem um juiz deu uma multa de um milhão tá certo não vem com essa história de que não assalaria ninguém todo mundo aqui já chamou a Uber ou a 99 né já acho que quase todos não porque somos apaixonados por isso mas porque o transporte coletivo é uma tragédia estávamos sem automóvel nós chamamos a Uber a 99 pra aprender usar sistema tecnológico ou pra ter um serviço de transporte é um vilipêndio dizer que essas empresas dizem que são de intermediação e fornecem tecnologia é tudo que elas não fornecem elas tem uma tecnologia que envolve a classe trabalhadora então eu diria assim Gabriel é muito importante entender os elementos novos por exemplo outra coisa é muito importante num contexto de crise estrutural profunda o que os grandes investidores passaram a fazer tem a opção de investir tá certo financeiramente no tesouro de estados falidos fica exigindo superávit fiscal mesmo quando o país é miserável tudo isso que nós estamos vendo aqui mas muitas dessas frações do grande capital financeiro investiram em startups pesadamente há anos atrás poucos anos atrás a WhatsApp que não era nada tornou-se uma empresa valiosíssima porque você começa a investir o volume de capital financeiro investido em todas essas plataformas é imensa a Uber dá prejuízo no Uber não dá prejuízo a Uber tem um volume de investimento do capital financeiro assim como tem as outras grandes empresas porque elas estão qual é a empresa que tem mais informações no mundo hoje sobre o sistema de transporte sobre mobilidade pra usar uma palavra da moda eu sempre tenho recuso as palavras da moda temos que entender mobilidade agora não são mais pobres são como é que chama são vulneráveis é ótima a classe a classe dos vulneráveis entende qual é a empresa que tem mais informações todo mundo das plataformas digitais hoje tem informação de tudo nosso e a informação se tornou uma mercadoria com alto valor agregado outro exemplo assim esse ainda não comecei a estudar pra valer porque está no nosso a programação quando nós entramos na Google Facebook tem tantos jovens que dizem mas é bacana porque eu faço tudo isso de graça coitado não é que ele faz de graça ele está praticando trabalho escravo é diferente porque ele está dando informação pra Google pro Facebook pra todas essas empresas a partir da nossa informação dada eles vendem essa informação e ganham dinheiro cada um de nós já comprou uma passagem aérea ou qualquer porcaria por internet e na 15 5 segundos depois vem uma chuvarada de informações eles venderam a nossa informação isso tem valor então a mais-valia hoje a gente tem que entender como é que ela e um último ponto que é muito importante também Gabriel o setor de serviços do século passado era todo prevalentemente público hoje ele é quase que inteiramente quase que inteiramente privado gerador de lucro e de mais valor então você tem uma ampliação da teoria do valor o Abrams errou feio quando falou tá certo ele e tantos outros do fim da teoria do valor o valor não tem mais importância nenhuma como é que o dinheiro vai virar mais dinheiro sem lastro material não sei se te ajuda a pensar a tua questão é muito importante porque ela nos obriga não adianta mais pensar a classe trabalhadora não é mais que o capitalismo e eu acho que o Michel tem razão no debate a questão do companheiro que fez da questão ambiental acho que é crucial mas eu vou lembrar aqui uma passagem do Mesaros que é bacana o capitalismo está na sua fase mais destrutiva mas ele pode ser muito longevo porque ele aprendeu a depredar a destruir eu acho que o risco maior hoje não é a eliminação do capitalismo é a eliminação da humanidade aí sim e aí vai o capitalismo para o inferno a nossa sorte aqui com um pouquinho só uma brincadeira para dar um pouco de ânion a nossa sorte é que a hora que a coisa for arrebentar de vez o Elon Musk e o Jeff Bezos vão pegar os aviõezinhos deles e vão para a Marte se não explodir no caminho vão torrar quando aterrissarem em Marte aí vai ser o nosso momento de gozo e fruição porque outro dia eu já tive o momento de gozo e fruição quando o aviãozinho do Elon Musk explodiu só que não tinha ninguém dentro não é justo que tenha alguém tivemos o momento de fruição e de catarse com a explosão daquele como é que chama o o senhor ali ali eu só fiquei com dó do menino que era filho de um burguês que deve ser horripilante mas o menino disse que foi lá para se recor para o pai para quem é pai como nós provavelmente somos pais a gente sempre tem aquela coisa infelizmente que o meu filho nunca tive tensão desse tipo mas eu imagino que uma reposição com o pai quando ela está fraturada ou com a mãe é muito importante entrou agora o pai dele foi bom porque não sobrou nada e acho que eles imaginavam que eles iam sair daquela viagem a primeirona iam todos para o pódium da mídia mundial nem o fio de cabelo deles foi encontrado é um momento de regozijo nosso mas aqui é um pouco de brincadeira porque nós não somos infernais assim mas assim o Elon Musk eu quero ver virar em pedacinho eu quero ter essa nós queremos ter essa felicidade é claro que eu estou falando metaforicamente quando esses grandes plataformas e por que o Elon Musk está indo para o espaço por que ele está indo para o espaço não é para avançar cientificamente vamos imaginar que fosse é para achar espaço de sobrevivência quando o lixão da terra se torna impossível deles existirem entende então acho que é importante essa tua pergunta mas o inimigo é mais poderoso agora o risco de eliminação da humanidade aí nós estamos perto dele pelo ar que bebemos pelas comidas por tudo pela sucessão de vírus e etc obrigado é relacionado a pergunta de Gabriel com uma resposta muito mais breve e muito mais chata da resposta linda e política de Ricardo mas talvez um pouco útil para para completar o melhor era se eu falava antes e depois Ricardo mais político é líder mas eu falaria Ricardo que na teoria econômica de Marx não sou do Capital no livro primeiro mas sobretudo no segundo e no tercio há muitas categorias que não chegaram a uma formulação final de Marx e foram reformuladas pelo Engels quando Marx foi afortunado ou pelo Kowski com relação a teoria de plusvalia a edição de 1905 1910 então muitas vezes se é falado de a teoria da crise de Marx a teoria econômica de Marx em relações as coisas que Marx não terminou deixou em uma forma fragmentária inacabada então esse primeiro grupo de categoria está fora da pergunta de você um segundo grupo há categorias passadas categorias que como falou Ricardo não respondem ao modo de produção que agora é o modo de produção do 1867 então são interessantes para entender para ajudá-nos mas perdem esta centralidade para entender hoje como essa pergunta de você depois há um terço grupo eu acho categorias que sigam com uma relevância e centralidade forte e não posso falar porque estamos falando de setenta oitenta oitenta se você pergunta sobre isso eu posso dizer sim não e há um quarto grupo também categorias econômicas do capital que hoje são ainda mais úteis e atuais do 1867 ou quando Marx estava em vida porque o processo econômico de exploração se é desenvolvido ainda mais então hoje falar de fetichismo reificação alienação algumas coisas é ainda mais importante que hoje segunda pergunta a sua pergunta e vou também aqui falar rapidamente eu acho que a ideia do eurocentrismo de Marx não é um equívoco ideológico mas eu falaria rapidamente porque essa seria outra fala responde a duas questões a primeira é uma questão de ignorância e você sabe que quando há ignorância também há arrogância então se você não conhece Marx ademais sobre um tema tão difícil Michel ha trabalhado muito sobre esse tema de eurocentrismo você tem que ler muito muitos textos de muitas fases da vida do Marx conhecer o contexto político dos interlocutores de Marx em vários países em vários idiomas então se você quer fazer um livro a la saída onde você quer pegar algumas citas uma cita de Ricardo uma cita de Louie uma cita de Musto para dizer estes são malos é muito fácil fazer isso fazer uma coletânea de coisas fragmentárias decontextualizadas isto é um trabalho outro trabalho se você quer reconstruir eu antes de abrir a minha boca sobre este tema eu trabalhei muitos anos muitos anos para ler todo Marx para ler toda a literatura secundária para ler outras pessoas ao tempo de Marx e para ler Marx outra vez a segunda questão é uma questão política claramente a voluntade de dividir e de fragmentar as lutas e a voluntade de dar alguns trocinhos do bolo a algumas minorias em alguns países então eu vou meter este discurso vou dar apoio na universidade cidadania recursos com fundações universidade e sigo este divisão muito forte hoje o socialismo não é atacado só na norte américa pelo direitista a la trump sino também por estas ideologias de uma exasperada política da identidade que reforça também a direita em algumas representações eu não falo que são coisas muito útiles e muito importantes algumas delas estou falando de um caso particular assim como estas teorias de colonial que falam que humm smith e marx são as mesmas coisas também sempre com a primeira matriz de ignorância porque estas ideias que falam para não ler para mim é importante ler eu aprendi muito desde os autores liberais conservadores então há uma versão direita não ler a todas essas pessoas porque nasceram em uma parte do mundo porque nasceram com os olhos de um color e não de outro e há uma versão da esquerda que também está ganando força e cidadania Ricardo também em algumas partes da esquerda radical não não tem que ler isso mas marx pode ler eu acho que isto é muito perigoso e é muito importante entender como a crítica da Europa do eurocentrismo é muito importante entender uma coisa que os três aqui vamos a compartilhar muito claramente a centralidade a relevância a importância do pensamento europeu e como Marx também desenvolve a sua teoria a sua teoria muitas vezes destrutiva sempre crítica deste pensamento como isto é fundamental então sempre fundamental fazer distinções a Europa a África que significa isto tem que ver muito cuidadosamente filologicamente textualmente politicamente também eu acho que esta é uma batalha importante que se está combatendo não só na Norte América eu acho no Brasil também isso e acho que é relevante rescatar este tipo de pensamento de Marx como um autor que não é um autor economicista dogmático ou que pode se vincular só ao conflito capital e trabalho e ainda mais ao conflito capital e trabalho pensado nestas dinâmicas nestas fronteiras do capitalismo do siglo XIX ou só na Europa agora sim agora sim pronto eu lembro que parece que houve também uma questão eu anotei os nomes quando eles foram falados isto eu não sei se o Michel quem levantou a questão ainda está aqui eu acho que seria bacana se o Michel porque eu acho que quando a questão foi dita o Michel estava no banheiro e eu penso que como Michel levantou o tema da importância do do marxismo do Brasil eu não sei se eu saberia responder repetir corretamente a pergunta na esquerda brasileira porque que há um descompasso entre as formulações do marx e as propostas assumidas pela esquerda brasileira como fazer com que as questões políticas de marx entrem reencontrem mais concretude no solo brasileiro eu consegui reproduzir mais ou menos a pergunta se o colega ainda estiver aqui não tá não não eu posso dar minha opinião sobre isso eu entendi bem eu tinha mas acho que seria bacana o Michel que levantou esse tema eu acho que a esquerda brasileira no conjunto multifacetado polissêmico que a que a caracteriza a aceitação do marx a incorporação do marx foi muito diferenciada eu por exemplo estudei um período com bastante cuidado foi na minha dissertação de mestrado quando eu estudei o ingresso digamos assim do marxismo do Brasil a constituição do partido comunista e até 35 e aí para fazer isso eu fui ler não só os primeiros livros que tinham sido publicados no Brasil por exemplo agarismo industrialismo de Otávio Brandão e era evidente que naquele período você tinha um dado tipo de marxismo que acabou estando presente na nossa formação da nossa esquerda por exemplo figuras como Astrogildo Pereira que foi uma liderança importante do partido comunista uma liderança intelectual um militante importante ele tinha uma reflexão com mais originalidade sobre a especificidade brasileira porque é muito forte eu me lembro que ao estudar 27, 28 até 35 no Brasil como foi impressionante a digamos assim a intervenção da internacional comunista naquele período na mudança da liderança do partido comunista do Brasil os grandes intelectuais ou militantes como Astrogildo Pereira e outros foram foram digamos deixados um pouco de lado houve uma um ingresso da tese do obrerismo no Brasil a terceira internacional naquele momento estava sob forte influxo da disputa Trotsky-Stalin e a vitória da tendência stalinista isso afeta bastante a formação do partido comunista muitos intelectuais e militantes digamos assim não operários foram expulsos do partido e muito ou tirados das direções e isto talvez seja possível perceber em vários outros momentos da esquerda bom como fazer com que as formulações do Marx possam voltar eu também não quero simplificar aqui não eu quero dar um exemplo que eu pude estudar que não é uma questão fácil eu queria passar para o Michel pela experiência imensa que tem e por ter levantado o tempo por outro lado você tem uma força do pensamento do Marx no Brasil muito maior do que muitos países isso tem a ver com a luta contra a ditadura militar tem com a explosão do proletariado está certo dos anos 70 no Brasil há uma mudança muito importante do proletariado do pré-64 para o proletariado do pós-64 foi nos anos meados dos anos 50 que você tem a constituição da grande indústria automotiva no Brasil o proletariado mais importante do pré-64 está certo além do metalúrgico de São Paulo que era muito particular a indústria metalúrgica aqui ele era um proletariado ligado à indústria portuária aos ferroviários onde por exemplo o partido comunista teve muita influência e importância depois de 64 você tem uma repressão muito violenta ao partido comunista brasileiro ao partido comunista do Brasil uma violenta repressão a luta armada no Brasil quer dizer para quem viveu aquele período lembra bem quer dizer foi assim uma devastação muito brutal a ditadura verdadeiramente terrorista e você tem um longo processo de recuperação do movimento operário na segunda metade dos anos 70 é muito diferente são muito diferentes as lutas de contagem em Osasco no Brasil em 68 e a explosão das armas metalúrgicas no Brasil a partir de 68 e curiosamente nesse ressurgimento do movimento operário no pós 78 a presença do marxismo era pequena o mundo que estudou esse período a minha tese de doutorado foi sobre as greves do ABC Paulista foi um dos movimentos mais importantes da história do movimento operário do Brasil mas a presença marxista era pequena pela violenta repressão aos partidos comunistas mas não só também pela vigência das teses da frente ampla as teses de aliança com a burguesia e eu vou fazer uma confissão para vocês aqui acho que agora nós ganhamos a eleição vamos dizer assim eleições eu decidi pô mas será que acho que ele não quer ouvir minha confissão não vou fazer então eu decidi sair do Partido Comunista Brasileiro claro que isso aqui é a última gota quando o representante da direção do partido veio para o nosso grupo era uma reunião naturalmente não legal e disse a ordem do Comitê Central é acabar com a greve dos metalúrgicos do ABC porque eles estão quebrando estão rompendo a frente ampla com a burguesia aí eu falei bom então eu entrei no partido errado eu não eu não eu não desdenho os anos que militei foram dois anos só no PCB e um período como como porque ali era uma fase clandestina e um período como isso entre 76 e 80 não desdenho não aprendi muito inclusive isto que muitas vezes o que que faz com que um partido de esquerda assuma um ideário que é burguês num dado momento da história nós temos que estudar isso o que que é o que que como é que e para terminar como é que poderia ser possível reviver ser o pensamento do Marx hoje eu acho que é pelo estudo das obras do Marx os marxistas são muito importantes o Lenin o Trotsky a Rosa Luxemburgo o Gramsci a filha imensa o Lukács né é um é um e poderíamos avançar muito recuperar o pensamento brasileiro e latino-americano que nós nós aprendemos que o mundo civilizado era o mundo ocidental esse país não foi descoberto em 1500 é uma aberração né a gente aprendeu que o Brasil foi descoberto em 1500 isso custou o genocídio dos indígenas a criação da escravização está-se aqui o vilipêndio e quais foram as mais as mais importantes experiências comunais no Brasil se nós queremos uma sociedade comunal socialista autogestionária coletiva né é a partir da experiência indígena e do quilombo dos palmares né ah mas eles não tem nada a ver com Marx é a partir disso claro disso essa é a nossa experiência vamos para a América Latina nós vamos ter fácil agora isso significa excluir Marx não o Marx é o mais genial o autor da emancipação se nós lutamos por emancipação demolir o edifício do capital foi uma obra de extrema complexidade difícil para um autor que não nadava em dinheiro né o Engels escrevia artigos mandava para o jornal e põe lá assinado o Karl Marx para que? para que o troco do dinheiro que o Engels fosse receber pelo pagamento dos artigos fosse para a conta do Marx para ele poder pagar quitanda como nós lemos aqui né então esse desafio agora isso tem a ver não é um problema teórico só a conexão disso com as lutas sociais né e isso tem a ver com a questão do Gabriel se a gente não entender o mundo que nós estamos vivendo Gabriel nós vamos ficar repetindo coisas que não tem sentido né por isso que eu fiz questão de citar aqui que o Marx que no que ele me traz de mais espetacular e pedagógico eu tenho que duvidar de tudo até do que ele formulou para poder avançar e entender não sei se ajuda um pouco mas é assim que eu vejo a questão da retomada do Marxismo no Brasil de um novo Marxismo no Brasil tá vou mudar aqui me chamo olha você respondeu a pergunta perfeitamente muito melhor do que eu poderia fazer mas já que você mencionou os anos de formação do comunismo do Marxismo no Brasil eu vou dar um exemplo que eu acho que é atual justamente desse primeiro período 1934 Brasil aparece um movimento particularmente sinistro chamado Aliança Integralista Brasileira se reclamando do fascismo de Mussolini de Hitler do antissemitismo do racismo do anticomunismo etc etc e aí e em 1934 esse pessoal diz vamos manifestar em São Paulo para mostrar que essa cidade não é uma cidade dos vermelhos mas é uma cidade que nós vamos conquistar muito bem aí começaram os antifascistas a discutir e um deles chamado Mário Pedrosa marxista comunista dissidente tomou a iniciativa de convocar uma reunião para preparar uma resposta antifascista aos integralistas e aí convidou todo mundo os marxistas mas também os socialistas os anarquistas todo mundo e pouco a pouco foi se formando essa frente inclusive com o Partido Comunista que era dirigido na época em São Paulo por um tal Hermínio Saqueta que eu tive a sorte de conhecer bom mas isso é outra história mas a iniciativa veio desse Mário Pedrosa que ajudou digamos claro não sozinho mas ajudou a constituir essa aliança e como vocês sabem suponho eles receberam os anarquistas toda essa aliança que incluía também os anarquistas os sindicalistas era ampla receberam os fascistas com paus pedras e tiros e o resultado é que os integralistas saíram correndo e nunca mais voltaram só voltaram agora com o Bolsonaro mas muito mais tarde então isso é um exemplo muito atual unidade antifascista e radicalidade ao mesmo tempo não era uma unidade diluída unidade e radicalidade isso nós no combate ao fascismo hoje em dia é o neofascismo é só isso bom pessoal a gente está se encaminhando para o término do nosso evento eu gostaria de agradecer aos três pela presença pelas riquíssimas considerações e ensinamentos dessa tarde se encaminha Obrigado.